Certo, alô. Olá, estresse. Sejam bem-vindos a mais um review de filme. Mas antes eu quero falar... Meu pau, meu cachorro fodeu. Ai, Naná. Olá, estresse. Sejam bem-vindos a mais um review de cinema. E hoje falaremos do filme Red Sparrow. Mas antes de falar do filme... Naná, calma, posso falar do filme? Certo, sabe? Casual, assim. Certo, mas... Naná, filha... Calma. Pai, pai, eu cresci um pouco, pai. Cresci um pouquinho. Você deixa o pai gravar. Você deixa um pouquinho... Um pouquinho... Não. Tá, eu acho que esse review vai ser, então, sobre a Naná. Pode ser? Naná, calma. Calma, pequena. Tem um sofá aqui, tá? Ela tá segura. Certo? Mas antes de falar do filme, vocês vão perceber que assim, ó... Vai rolar uma mudança de qualidade agora. Como você pode ver, a tecnologia aí é fantástica. A gente podia estar nessa daqui. Mas agora vai ficar com essa qualidade. Olha só. Mas isso aqui a gente deixa pra outro vídeo. Agora chega de enrolar, porque demorou três horas pra sair a vinheta. Então, puxa, vinheta! Bom, gente, o filme Red Sparrow é um filme que a gente já viu algumas vezes. Mas dessa vez a gente está vendo com Jennifer Lawrence. É Jennifer Lawrence? É Jennifer Lawrence? É Jennifer Lawrence? Eu não sei. É Jennifer Lawrence! É ela mesmo. Certo, gente, é um filme de espionagem. Esse filme não tem... Né? Esse review aqui não tem spoiler. Então é um filme de espionagem, mas assim, ele tem um tom meio tenso. Você vê umas cenas de porrada e você fica meio... Aí, caralho, os caras estão se batendo for real aí. Tem muita porrada, tem muito sangue, tem vários momentos que você fica com um pouquinho de nojo de olhar pra tela. Não vou mentir pra vocês. Você fica meio... Deus do céu. E tipo, não demora muito. É meio que no início ali que acontece um negócio que é um pouco nojento. E fez todo mundo no cinema ficar tipo... Damn! Esse é um filme que estreia na quinta-feira. Então assim, você tem que meio que se preparar pra um filme que você vai ficar tenso até o final. Porque quando você acha que você viu alguma coisa, você não viu. Quando você achou que você achou algo que você tinha achado, quando você achou o que achava, você está enganado mais uma vez. Então é um pouco complicado você entender aí exatamente como que funciona esse filme. Mas tem que pensar quem são os Sparrows. Vamos falar disso. Os Sparrows, eles são agentes secretos. Secretos? São agentes, eu acho. Mas se eles seriam agentes, eles teriam que ser secretos. Então eles seriam o quê? Tipo, agentes de turismo, quem sabe? Iam ajudar você a fazer sua viagem para a Disney. Mas então, esses agentes, eles são treinados na arte da sedução, entendeu? E eles têm que entender o que o indivíduo precisa. E não são só homens. E não são também mulheres, são os dois. Porque não é sempre que alguém tem um desejo diferente, não é mesmo? Então tem que meio que atender a todo mundo. E eles são muito foda, cara. E a Jennifer Lawrence, ela entra, que ela é a Dominica. E o filme é essa tensão enorme de, tipo, espionagem. Quem está de qual lado? Qual lado está falando a verdade? Qual lado está mentindo? O que ela está tramando? E você não sabe até o final. Porque se eu falasse que no final ela sabe, ia ser spoiler, não é mesmo? Então, como eu disse que não tem spoiler, é um filme que vai te deixar tenso. É um filme que vale a pena você assistir no cinema, pelo simples fato de que você fica intrigado. Eu acho que essa é a verdade. A gente já viu vários filmes de espionagem aqui. A gente percebe que o segredo está ali na intriga. Em qual lado ela está? Ela vai ficar do lado da Rússia? Ela vai ficar do lado dos Estados Unidos? Ou ela vai ficar do lado dela? Porque tem o lado dela também, que fez com que ela chegasse onde ela chegou, sem que ela quisesse chegar onde ela está agora, porque ela não teve opção. Às vezes até eu mesmo me perco nessas coisas que eu falo. Mas é meio que por aí, assim. O filme tem uma fotografia bonita, um clima muito tenso, que passa, assim, tensão. Não é como porque um clima tenso, ele deveria passar tensão mesmo. Ficar atento a isso, né? Mas é boa, a fotografia é legal. A música, não percebi muito, sabia? Não percebi muito aquela música, assim, marcante. Mas tem uma musiquinha que vai marcar. Até porque quando ela pega o telefone assim, ó... Toca uma musiquinha. Referência que você vai entender se você for aonde no cinema assistir. Red Sparrow, uma agente, que é uma agente sem querer ser agente, mas quando é agente, é agente mesmo. E não de viagem. Ela é ali, ó, uma agente Sparrow. E é mangista, viu, rapaz? É um pouco tenso. Eu fiquei pensando assim, eu não teria coragem de fazer parte desse programa. Não ia querer, porque é um pouco degradante. Mas aparentemente ela faz isso com maestria. E tem torturas, e assassinatos, e arrancamento de coisas. É, eu acho que assim, em resumo é meio que isso que eu poderia falar desse filme, porque não tem muito o que falar. Então tem agente, tem espionagem, tem morte, você não sabe de qual lado ficar. É isso, esse é meu review do filme, mas é um filme bom. Eu acho que você devia ir. Vá no cinema, assista, volta aqui nesse vídeo e comenta o que você achou. Se você voltar pra dar o comentário apenas que Jennifer Lawrence está linda do filme, isso é óbvio. Não é mesmo? Ela é uma mulher muito bonita. Era óbvio que ela ia ficar bonita no filme. Não é mesmo? E ela é bonita. Mas volta aqui e dá a sua opinião, porque eu quero saber. Ó, a gente vai falar sobre essa mudança de qualidade logo, logo, tá? Segura aí. Um grande abraço. Alô! Eu me pergunto se... Pois é. Eu me pergunto se...